Fala, galerinha! E aí, tudo belezinha com vocês? Vamos continuando aqui, né, na disciplina de bioclimatologia e bem-estar animal. Hoje iremos começar um assunto novo, vamos começar a discutir a respeito das instalações e ambiência para produção animal. Eu também optei por separar essa aula em duas partes, para que o nosso tempo de conversa seja um tempo aí viável, né, que vocês consigam acompanhar e também para que eu consiga explicar melhor os assuntos e vocês possam aí não ter muitas dúvidas em relação ao assunto, tá ok? Nessa primeira parte eu vou fazer um apanhado geral sobre a contextualização das instalações e ambiência e depois nós vamos conversar item por item dentro das instalações que podem ser utilizadas e podem servir aí como ferramentas para melhoria da ambiência para os animais de produção, ok? Então eu acho válido nós começarmos a nossa conversa diferenciando os termos ambiente de ambiência, né? Na verdade os dois termos às vezes é muito comum, muito parecidos, mas na verdade nós temos diferenciação entre eles, né? Então se nós formos pensar no termo ambiente, nós teremos então a soma dos impactos circundantes biológicos e físicos, constituindo então um dos responsáveis pelo sucesso ou fracasso da produção animal. Nós meio que conversamos a respeito desse termo ambiente nas outras aulas, nas aulas iniciais da disciplina, né? Lá antes da nossa primeira avaliação. O ambiente, pessoal, sempre vai ter essa característica de soma desses impactos, né? Dos circundantes biológicos e físicos. Se nós formos pensar, quando nós inserimos um animal no ambiente, né? Nós precisamos pensar no animal como um ser vivo, que precisa dos estímulos e que é movido a esses estímulos, mas também nós precisamos pensar aonde nós inserimos esse animal, né? O espaço físico. E aí nós teremos vários pontos específicos dentro deste espaço físico, né? Então, temperatura, umidade. E aí a gente acaba contextualizando a ideia de ambiência, que a definição vai ser baseada na ideia de conforto, né? inserindo esse animal no contexto ambiental. E basicamente vai ser quando a gente analisa as características do meio ambiente em função da ideia de zona de conforto térmico da espécie. Mas também preciso associar as características fisiológicas que atuam na regulação da temperatura interna do animal. Então, pessoal, querendo ou não, quando nós pensamos em ambiente, nós precisamos pensar em ambiência. E quando pensamos em ambiência, precisamos pensar em ambiente. Já que, para algumas espécies, eu não vou precisar mexer tanto na ambiência, porque o ambiente já vai me dar situações propícias para a criação daquele animal. Mas também eu tenho o inverso, eu tenho aquele animal que eu vou precisar ter uma ambiência onde eu terei que trabalhar muito esse ambiente onde o animal está inserido, tá? Então, querendo ou não, quando se trabalha na ideia de ambiente e ambiência, nós precisamos conhecer ambos para que trabalhar, para que possamos trabalhar de maneira eficiente ambos. E nós temos o controle do ambiente, né? Nós conseguimos fazer esse processo de ambiência, né? Controlar o ambiente onde o animal está inserido, por dois tipos de sistemas. Pelos sistemas naturais e pelos sistemas artificiais. E aí, eu preciso levar em consideração esses cinco itens que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, o primeiro deles seria o microclima dentro de uma instalação. A definição para essa ideia de microclima dentro de uma instalação vai ser definido pela combinação de elementos. Elementos esses que vocês já estão aí familiarizados, porque nós já conversamos sobre eles nas outras aulas. Então, nós precisamos trabalhar temperatura, precisamos trabalhar umidade relativa do ar, precisamos trabalhar radiação, densidade animal, dentro dessa instalação. E percebam, pessoal, que quando eu trabalho com uma instalação, uma construção, isso é mais fácil de eu conseguir trabalhar, de eu conseguir controlar. Diferente se eu for trabalhar com esse animal solto a pasto, por exemplo, tá? Então, quando se pensa numa instalação, essas combinações de elementos ficam um pouco mais fáceis. Depois, nós pensamos no condicionamento térmico, que vai ser função basicamente do isolamento térmico dessa construção e dos processos de ventilação, que também podem ser naturais ou artificiais. Nós vamos depois demonstrar para vocês esses exemplos. Temos também a parte de fontes de calor, que, no caso, a radiação solar incidente e o calor gerado pelos próprios animais dentro desse ambiente são as principais fontes de calor nas edificações. Temos também a ideia de radiação solar, que pode ser controlada pelo isolamento térmico. E, por último, o calor gerado pelos animais, que pode ser controlado pela ventilação. Então, percebam que, quando eu trabalho controle do ambiente, e esse ambiente sendo considerado uma construção, eu consigo, de uma maneira muito eficiente, dependendo daquilo que eu pretendo trabalhar, eu consigo trabalhar isso. Eu consigo adequar isso para a minha criação. E isso é um ponto interessante de se conversar, dependendo do tipo de animal que eu pretendo criar nessas instalações. E aí, pessoal, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês, se eu for pensar em sistemas de controle natural e sistemas de controle mecanizados, artificiais. No caso dos sistemas de controle naturais, eu preciso ter em mente que são aqueles que utilizam manejo, densidade característica das instalações. E aí, o que que seriam essas características das instalações, né? As aberturas laterais, que podem ser aí inletes, pode ser janelas, podem ser portas, tá? Que eu possa abrir ou fechar, dependendo ali da necessidade dos animais. Também vou trabalhar, pessoal, né? Com sistemas de controle naturais, o tipo de telhado. Vocês vão ver que hoje, né? Conhecendo um pouquinho ali da parte física, né? Do trabalho de absorção e refração de luz, então os telhados podem ser muito bem trabalhados hoje em dia. Posso fazer a parte de manejo de cortinas, né? E recobrimento de áreas vizinhas. E também posso ter a parte de sombreamento, que esse sombreamento, depois a gente vai conversar um pouquinho, que é um método muito interessante de se trabalhar. Todos esses seriam métodos de sistemas de controles naturais. Já nos sistemas, nos métodos artificiais mecanizados, eu vou trabalhar ali com o uso de nebulizadores, né? Eu sempre brinco, pro pessoal que não conhece essa ideia de nebulizador, todo mundo aqui já deve ter sentado num bar à tarde, com aquele calorão, e aí o bar solta aquelas aguinhas, assim, né? Aquele fresquinho. Isso seriam os nebulizadores, que funcionam muito bem ali com os ventiladores. Também tenho a ideia de refrigeração da água de bebida desses animais, isolamento térmico de canos, caixa d'água, tá? Entre outros exemplos aí que seriam ditos como mecanizados, tá ok? E o que é legal a gente conversar é que a maximização do condicionamento natural, ele vai ser alcançado pela redução da insolação nas superfícies externas desses ambientes, na eliminação da radiação solar direta, no controle da velocidade do vento e também posso aí utilizar forros ventilados, que é um ponto interessante também para se trabalhar dentro dessas ideias de controle por sistemas naturais e artificiais. E aí, pessoal, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as características construtivas para a climatização por meios naturais, que nós chamaríamos então de meios primários, vamos dizer assim, tá? Vocês vão ver que muitas dessas ideias que nós vamos colocar aqui agora, às vezes para vocês é um pouquinho aí já rotineiro, né? Vocês já podem ter visto isso, não especificamente para construções animais, né? Para ambientes de animais, mas que vocês podem já ter visto aí na rotina de vocês, porque podemos utilizar isso para o nosso conforto térmico também, né? de nós seres humanos. Então, o primeiro, pessoal, é a localização da onde a gente vai construir esse espaço, tá? Então, de preferência, deve-se evitar terreno de baixada, né? Que nem nessa imagem que eu coloquei aí para vocês, né? Observem que lá no fundo da imagem eu tenho uma construção, tá ok? Bem baixão lá. E aí, o que acontece com essa construção, né? Devido ao posicionamento geográfico dessa baixada, vamos dizer assim, né? Eu posso ter problemas de alta umidade, eu sei que eu vou ter uma baixa movimentação do ar, posso ter também uma insuficiência na insolação durante o período de inverno, tá? Então, quando se for pensar numa construção, ou quando for se realizar uma construção, é importantíssimo que eu veja a localização, tá? Então, buscar não trabalhar com esses terrenos de baixada, porque eu sei que esses problemas aí que eu listei para vocês podem ser problemas que nós vamos visualizar durante e após o período aí de construção, ok? Depois, pessoal, nós trabalhamos com a ideia de orientação das instalações, né? O que que significa isso? Dependendo das instalações, né? Principalmente se eu trabalhar com instalações que são abertas, eu preciso posicioná-las de um modo que eu garanta a insolação interna. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou trabalhar com a luz solar durante os períodos do dia, né? Então, aqui no hemisfério sul, onde nós estamos localizados, as coberturas vão ser orientadas sempre no sentido leste-oeste, né? Pra quê? Pra que no verão eu tenha uma menor incidência da radiação solar dentro das instalações, ou seja, o sol vai caminhar pela instalação de um modo que a luz solar mais intensa, ou seja, aquela do período da tarde, não incida diretamente dentro da instalação, ela caminha pelo telhado. Como é que isso funciona? Eu trouxe uma imagem aqui pra vocês, ó. Então, observem o posicionamento do nascimento do sol, né? Então, o solzinho ali do meio seria o sol de maior pico, o sol da tarde. Observem que o sol tá incidindo diretamente no telhado. Então, a parte mais quente do dia, os animais não terão uma insolação direta, porque o telhado vai proteger, tá? E aí eu consigo trabalhar melhor com a temperatura dentro deste galpão, nesse exemplo, né? Devido à movimentação solar e o eixo onde o sol tá correndo. Se eu trabalhasse com esse galpão, por exemplo, de lado, né? Norte e Sul, por exemplo, ele estaria de lado. A luz solar incidiria numa parede, por exemplo. E aí, nesse caso, aquela região ficaria muito mais quente. Então, quando você acompanha, né, o nascimento e o pôr do sol, você consegue trabalhar melhor o posicionamento dentro da estrutura física. Pra vocês entenderem um exemplo, ó, então aqui eu tenho esse galpão. percebam que a luz solar tá entrando pela porta, tá ok? E a luz fica ali no meio, ó, tá vendo? Eu não tenho uma incidência muito intensa dentro das baias, por exemplo, tá? Então, o que acontece? O ambiente dentro da baia, que seria onde o animal estaria instalado, não é um clima tão quente. É um clima que eu consiga trabalhar melhor. E aí, conforme o sol for andando durante o período do dia, vocês vão percebendo que essa luz solar vai passando pelo telhado. Como nesse exemplo, ó, percebam que aqui eu tenho um sol mais à tarde, mais durante o período da tarde, percebam que eles estão incidindo, que o sol tá incidindo diretamente sobre o telhado. Observem onde que tá a claridade, né? Observem onde tá a luz solar, bem no meio, onde eu não tenho presença de animal nenhuma, tá? E aí, o que que eu consigo fazer? Nesse caso, percebam que o meio ali, né, provavelmente o galpão deve ter sido acabado de lavar, de ser lavado, então a luz solar, neste momento, vai auxiliar a secagem do ambiente, tá ok? As vacas em si, nessa imagem, não tão sofrendo com a luz solar direta, tá ok? E eu consigo, então, conduzir o sol pro local onde eu desejo, onde eu preciso. No caso dos telhados, que eu já comentei com vocês, tá? Então, o bom material pro telhado, pra cobertura, deve apresentar uma boa refletividade solar, associada a baixa emissividade térmica e absortividade, nós já vamos conversar sobre cada um desses termos, tá? Porque, se nós vamos pensar no telhado, propriamente dito, essa estrutura é um dos principais fatores que influenciam a carga térmica radiante, que vai incidir dentro do ambiente, tá ok? E, dependendo do material da cobertura, né, dependendo dos materiais que eu trabalho na telha, eu vou reduzir o fluxo de calor no interior desse ambiente, que é o que eu mais busco. Então, quando a gente pensa nessa alta refletividade, é a capacidade que o material vai ter de refletir o material, e não emitir a temperatura térmica e absorver essa temperatura pra ele. Então, a nossa ideia é sempre refletir e não absorver. Então, os melhores materiais que vão fazer isso, vão ser as telhas de barro, tá? Seguidas ali, né, no primeiro lugar do pódio, vamos se dizer assim, seguidas de telhas de cimento de amianto, pintadas de branco, tá? Não gosto muito de dar nomes, mas eu acho que fica mais claro pra vocês, seriam aquelas telhas tipo Eternite, tá ok? E, por último, as telhas de alumínio. Então, se eu fosse colocar no ranking, eu ficaria em primeiro lugar com telha de barro, seguidas de telha de cimento amianto, pintadas de branco, e, por último, né, se eu não tiver nenhum outro, nenhuma outra técnica dentro da estrutura, eu ficaria com as telhas de alumínio, tá ok? E aí, pessoal, aqui eu trago algumas imagens pra vocês. Então, aqui eu tenho um estábulo, percebam, né? E uma foto, assim, muito bem feita, muito bem bonita, relacionado ali com telhas de barro, observem como ficou bem feito o trabalho, né? E aí, no caso, nós vamos ter um ambiente abaixo desse telhado, um ambiente mais fresco, devido às características da telha de barro, de não absorver calor e de refletir calor melhor. Depois, nós temos aqui um estábulo com telhas de cimento amianto, tá? Então, percebam ali a estrutura. No caso, ali, seria a segunda opção, tá ok? E o indicado seria que essas telhas, para o lado de fora, estivessem pintadas de branco, tá ok? E, por último, pra representar aqui pra vocês, um telhado de alumínio, tá ok? Aqui, no caso, nós só temos o telhado, nós não temos um fogo, por exemplo, na parte mais interna, mas é algo que funciona, né? Não é o primeiro lugar no ranking, mas tá entre os top 3, tá ok? Então, poderia também lançar mão da utilização dessa estrutura. E aí, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que eu posso fazer um manejo diferenciado? Então, eu posso trabalhar de duas maneiras diferentes a ideia do telhado. Então, também, juntamente com o telhado, eu posso fazer uso de materiais isolantes e também posso trabalhar a expressão de água sobre o telhado. Então, no caso do uso de materiais isolantes, os isolamentos térmicos da cobertura, então, devem ser constituídos, de preferência, de materiais de baixa condutividade térmica, tá? Então, nós podemos utilizar forros, vedações, lonas, espumas expansíveis, tá? Isso tudo pode ser utilizado como material isolante. Óbvio que é importante colocar que, imagina um produtor que já gastou com o telhado e você ainda vai fazer a sugestão da utilização do isolante térmico, né? Então, às vezes, isso pode encarecer muito a construção. Então, é importante trabalhar os recursos pra saber o investimento que vai ser feito. Outro ponto também que é interessante é a utilização de aspersão de água sobre o telhado, tá? Nós sabemos que essa técnica possibilita a diminuição da temperatura da telha e, consequentemente, a carga térmica radiante. Existem alguns estudos de utilização de água de reuso, né? Então, por exemplo, água de chuva, que o pessoal capta e faz a aspersão dessa água sobre o telhado. Seria uma opção, mas também nós precisamos pensar no custo e se o produtor vai estar, né? Vai estar receptivo pra esse tipo de técnica porque o gasto, às vezes, pode ser muito significativo, tá ok? Depois disso, nós trabalhamos com a inclinação dos telhados, indicando-se, então, inclinações entre 20 e 30 graus, visando, então, mudar o coeficiente de forma correspondente às trocas de calor por radiação entre o animal e o telhado e também, pessoal, fazendo uma modificação da altura entre as aberturas de entrada e saídas de ar que nós vamos chamar aí de lanterninho. Nós já vamos conversar sobre o lanterninho daqui a pouco, tá ok? Mas só pra vocês já terem uma ideia que se eu trabalhar a inclinação desse telhado de maneira efetiva, né? Então, inclinar mais ou menos o telhado, eu posso melhorar o coeficiente das trocas de calor e também eu posso introduzir mais essa ferramenta pra troca de calor, que seria o lanterninho. Então, quando se prepara a construção de um telhado, se utiliza a ideia de construção de um lanterninho também, é interessante, então, eu trabalhar a inclinação pra que eu consiga adicionar a estrutura que possa aí me facilitar as trocas de calor, tá ok? Então, sempre que eu for pensar na ideia de inclinação do telhado, eu preciso pensar se eu irei acrescentar mais ferramentas ou não pra que esse telhado, então, seja inclinado em um grau que seja eficiente pra construção daquilo que eu busco, tá ok? Também posso fazer, pessoal, a utilização de forros, né? Os forros seriam como uma segunda barreira física entre o telhado e os animais. Essa estrutura, então, permite a formação de uma camada de ar junto à cobertura, né? Junto ao telhado, que seria ali como um mecanismo de contribuição na redução da transferência de calor pro interior da construção. E aí, o que o pessoal costuma fazer? Juntar, né? Então, colocar um telhado um pouco mais inclinado, com uma telha, por exemplo, de barro, construção de um lanterninho e a utilização de um fogo, tá? Pra que nós conseguimos ter uma temperatura mais real, mais indicada pra aquele grupo de animais que eu esteja produzindo, que eu esteja trabalhando dentro daquele galton, tá ok? Depois disso, pessoal, nós temos os beirais, né? Que nada mais vai ser do que um prolongamento do telhado, tá ok? Geralmente, esses beirais são projetados de forma a evitar, né? Simultaneamente, penetração de chuva e de raios solares. E aí, nós podemos trabalhar esse beiral de um metro e meio a dois metros, dependendo do tipo de construção que eu vou ter e dos tipos de animais que eu posso ter ali dentro, tá? Então, se vocês observarem, eu tenho dois exemplos na foto. A foto da esquerda foi aquela foto que eu demonstrei pra vocês com as telhas de barro. A foto da direita seria a construção de baias pra equínos, tá? E aí, o que a gente trabalha? Por exemplo, a da Baia dos Equínos é uma baia mais fechada. Então, eu faço um prolongamento ali, posso trabalhar em um metro e meio, porque a parede é fechada, então, a parede física segura um pouco a chuva e os raios solares. Agora, se essas paredes fossem abertas, como no exemplo do lado esquerdo, é interessante eu prolongar um pouquinho mais esse beiral, porque como eu não terei uma estrutura física pra segurar, então, o beiral dá uma projeção um pouco melhor em relação a esses dois fatores que eu gostaria de evitar dentro do galpão, tá ok? Então, o tamanho, essa variação de tamanho, varia de acordo com a estrutura que vocês estiverem trabalhando. Mais um exemplo de beiral, ó, percebam que esse beiral ele é um pouquinho mais curto, porque as paredes são fechadas, né? É uma estrutura fechada. Agora, se fosse uma estrutura aberta, seria indicado, então, fazer paredes beirais aí um pouquinho maiores, pra ter essa proteção de raios solares e de chuva. O lanterninho que eu comentei com vocês, né? Que nós íamos conversar sobre eles especificamente, e aí agora, pra aqueles que não conhecem, eu apresento, tá? Então, basicamente, pessoal, pra vocês terem uma ideia da definição de lanterninho, né? Vai funcionar aí como uma espécie de exaustor, né? O que que isso significa? Então, o ar quente, na maioria das vezes, né? Aí, uma ideia mais física do assunto, né? O ar quente tem uma menor densidade, e ele sobe, né? Isso é normal, isso acontece. E, como esse lanterninho é uma abertura, o ar quente sai por essa estrutura, tá vendo ali como o desenho tá mostrando ali. Então, o ar entra, ele aquece dentro da estrutura, devido à presença dos animais. O ar quente, ele é de menor densidade, então, ele sobe, saindo, então, pelo lanterninho e dando lugar ao ar mais frio, né? Então, criando ali uma zona de convecção. No caso do lanterninho, ele vai ser importante porque ele ameniza o clima dentro da estrutura, limpa o ambiente dos gases que foram ali produzidos, só que o importante foi como eu comentei com vocês lá na ideia, quando a gente conversou sobre o telhado, né? Então, o telhado deve ser mais inclinado, pra que eu consiga ter essa estrutura na parte superior. Então, coloquei ali pra vocês que o lanterninho é uma abertura pra saída do ar quente na cumieira do telhado, que seria ali na parte mais, no ápice do telhado, né? Na cumieira, sendo fundamental em galpões de largura igual ou superiores a 8 metros. Então, galpões que tenham essa dimensão, o lanterninho vai ser uma ferramenta extremamente eficiente, tá ok? Depois disso, pessoal, nós temos então algumas imagens pra mostrar pra vocês o lanterninho, tá? Então, nesse galpão um desenho esquemático, mas percebam, né, que eu tenho ali alguns ventiladores que puxam o ar quente do ambiente onde as vacas estão. Observem até que dentro do galpão o ar é bem vermelho, vamos dizer assim, né? A cor é vermelha devido à temperatura dos animais. Então, esses exaustores captam esse ar quente de dentro do galpão, jogam pro lanterninho, que liberam esse ar quente pro ambiente, conseguindo, então, de uma maneira efetiva, fazer uma troca de ar dentro deste galpão, dentro desse ambiente, melhorando, então, a ambiência pros animais que estão ali dentro. Depois do lanterninho, pessoal, nós temos a altura da cobertura, tá? Que seria aí, basicamente, o telhado, tá? Nós sabemos que essa altura vai influenciar diretamente a ventilação natural e a quantidade de radiação solar que poderá atingir o interior do galpão, tá? E aí, nós trabalhamos o termo como altura de pé direito, tá ok? Que seria, então, a altura do chão até o telhado. Então, a altura do pé direito vai estar relacionada com a largura do galpão, tá? Então, eu trouxe uma tabelinha aqui pra vocês, pra explicar mais ou menos como é que funciona e percebam que isso vai ser diretamente proporcional. Então, quanto mais largo for o galpão, maior deverá ser a altura do pé direito dessa estrutura. Então, só pra vocês terem uma ideia, ó, tô trabalhando com galpões ali de várias larguras. Então, nós começamos ali com uma largura de até 8 metros. Então, o pé direito, em clima quente, deve ser de, no mínimo, 2,80 metros. Se eu estiver trabalhando com galpões de 8 a 9 metros, lembrar que o meu pé direito tem que ter 3,15 metros. Se for de 9 a 10 metros de largura, eu devo ter um pé direito de 3,5 metros. Se eu estiver trabalhando com galpões de 10 a 12 metros, meu pé direito deve ser de 4,20 metros. E de 12 a 14 metros de largura, eu devo trabalhar com uma altura de 4,9 metros. Então, observem que quanto mais largo, mais alto, pra que eu consiga ter, então, uma circulação de ar interessante dentro dessa estrutura, não acumulando calor lá dentro, tá? Um ponto que vai ser interessante, pessoal, é que, dependendo de como nós formos trabalhar essa largura e essa altura, tá? Nós precisamos saber o tipo de produção que esse galpão vai ter, tá ok? Então, é importante, mais uma vez, já citei isso, vou citar de novo. É importante nós sabermos o tipo de produção pra que nós adequamos o tipo de instalação, tá ok? Tô dando um exemplo aqui pra vocês entenderem o que que seria esse, quanto mais largo, maior deverá ser a altura, mas o tipo de produção também precisa ser citado, pra que nós consigamos trabalhar melhor essas dimensões. Depois, pessoal, nós temos os oitões, né? Oitões nada mais vão ser do que as paredes laterais da construção, tá? Então, pensem que oitões serão as paredes laterais da construção em si. Lembrar que essas estruturas recebem sol, tá? E se nós trabalharmos no sentido leste-oeste, então vai receber sol frontalmente de nascente e de poente, né? E essas estruturas devem ser protegidas. Como? A maior indicação que a gente faz é pintando essas paredes, de preferência com cores mais claras, tá? Então, uma parede mais branca, uma parede mais clara, pra que isso reflita a luz solar e não absorva a luz solar, tá ok? Também é interessante que nós façamos um sombreamento, né? Ou com vegetação, e aí seria um sombreamento, né? Um modo aí natural. Ou então com a construção dos BEAs, que nós já conversamos, né? Dependendo ali do tamanho, vai estar funcionando em relação à estrutura física do ambiente. Posso também ainda adotar paredes de capacidade calorífera, né? Ou seja, trabalhar ali com tijolos, trabalhar com estruturas que permitam a não absorção do calor, tá? Hoje em dia nós já temos construções feitas com esses tijolos, né? Na verdade a gente chama de tijolos duplos, porque no interior dele ele é oco. Então, o sol que reflete numa entrada não é exposto pra outra, porque como tem um bolsão, entre aspas, de ar dentro desse tijolo, ele consegue fazer uma... ele segura a caloria de um lado, não permitindo que entre pra dentro da estrutura, tá ok? Então, seriam como nós... Mecanismos de como nós podemos trabalhar os oitões ou as paredes laterais. Aqui pra exemplificar pra vocês, tá? Então, o esquema de oitões. Então, percebam que eu posso construir esse oitão de uma maneira diferenciada, com uma coloração diferenciada, de uma altura diferenciada, né? Pra que eu tenha uma capacidade calorífera diferente dessas estruturas, pra que isso não reflita pra dentro da estrutura, pra dentro do... da instalação que eu estiver trabalhando, tá ok? Então, pessoal, por aqui eu paro a nossa conversa hoje, né? Eu dou uma pausa na nossa conversa, paro na parte de oitões. Deixo pra vocês aqui as referências bibliográficas que foram consultadas pra elaboração da aula de hoje, né? E da próxima aula também, que vai ser a parte 2, que nós vamos conversar ainda. Me coloco à disposição pro que for preciso em relação a esclarecimento de dúvidas ou discussões a respeito de assuntos que vocês já presenciaram em relação a essas construções. Fiquem à vontade pra me procurar, pra gente conversar. Preciso também saber um pouquinho aí da experiência de vocês, disso, né? Na prática, se vocês já viram ou não. Então, por favor, me procurem pra que a gente possa debater. Agradeço imensamente pela paciência e por vocês terem acompanhado, né? Esse assunto de hoje. E desejo, pessoal, do fundo do coração que essa fase aí acabe o mais rápido possível e que nós possamos voltar aí pra dentro de sala de aula porque a presença de vocês e a participação de vocês, dos alunos, tudo, é muito importante pro bom andamento do assunto. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigada. E eu me coloco à disposição pra aquilo que for preciso. Bons estudos pra vocês, pessoal. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.